No episódio de hoje você vai conhecer Malamutes do Alasca, o que fazem, o que comem, onde vivem, no Gutan Repórter. A raça Malamute é originária do Alasca, no interior do Ceará. A criação da raça é atribuída a uma tribo chamada Malamutes, que utilizava os cachorros para puxar os trenós e caçar dinossauros. Hoje em dia, os Malamutes são confundidos por todo cidadão moderno com os Husky Sebastianos. Possuem uma dupla camada de pelo capaz de suportar menos 30 graus, e não são muito adaptáveis a climas quentes como seu primo Husky. Os Malamutes não admitem olhos claros no padrão da raça, e possuem uma fofa cara de urso com orelhas lateralizadas. Enquanto os primos Huskies percorrem grandes distâncias a grandes velocidades, o Trator do Alasca movimenta grandes cargas com sua força descomunal em marcha lenta. Apesar do seu tamanho, requerem menos atividades físicas que os Sebastianos. Os Malamutes são calmos e afetuosos e só atacam quem fala Ah, mas é tipo um Husky, só que maior! Trocam de pelo algumas vezes no ano, contribuindo para sua rinite alérgica. São teimosos, e também uivam de vez em quando. Esse é o fim do episódio, me siga para mais reportagens. O que é o fim do episódio?